Alô amigos do canal Lume Artes! Hoje estou trazendo para vocês 7 super dicas com alho Vai te ajudar em muito no seu dia a dia Eu sou o Rogério Aschi e vamos começar os trabalhos Então pessoal, vamos começar aqui as nossas super dicas com alho Eu vou começar fazendo da maneira que eu mais faço Eu acabo usando esse método por estar com pressa Da outra maneira, você pode estar apertando com a sua própria mão Caso você não tenha essa força toda Você pode estar usando um socador de alho para desfazer Soltar os dentes da cabeça do alho Esse alho de casca branca, ele solta a casca mais fácil Como você pode ver, alguns já até Soltam assim a casca facilmente só de estar batendo com o soquete Eu uso muito essa maneira também De estar apertando aqui com a própria faca Já solta a casca também facilmente Veja bem como que é super rápido Ou vai naquele método tradicional de cortar o cabinho e puxar Essa técnica facilita bastante Aí na hora de estar descascando o seu alho E é a maneira que eu mais uso Você pode também estar fatiando o seu alho assim Cortando em lâminas Depois se você quiser, você pode estar Fazendo esse segundo, terceiro passo assim Que é picotar ele bem picadinho Mas esse ainda não é o método que eu quero mostrar para vocês Eu vou passar aqui para vocês sete super dicas E essa foi a primeira dica Não percam que está muito bacana essas dicas aí Assistem até o final A sétima dica vai te ajudar muito no seu dia a dia Agora que esse método é super simples Também Você vai cobrir o alho com água Do jeito que eu fiz aqui Você vai deixar por algumas horas Ou de um dia para outro Que facilita muito aí na hora de descascar Você vai estar retirando a pele do alho A casca do alho com a sua própria mão Sem dificuldade nenhuma Sem esforço nenhum Já saiu Gente, aqui eu estou fazendo uma demonstração Com o alho roxo Que é muito mais difícil para sair a casca Então o que eu fiz Eu cobri com água quente E deixei a água até esfriar Como vocês podem ver Sai com a mão também Está vendo? Olha só como é fácil, gente Olha só Não precisa faca Não precisa esforço Não precisa nada Se você esfregar com a própria mão Com a própria mão E com o atrito Já vai descascando aí o alho Está vendo como que sai? Então pessoal Na quarta dica Nessa quarta etapa Nós vamos colocar o alho no micro-ondas Por 30 segundos De 20 a 30 segundos Vai depender aí da temperatura do seu micro-ondas Se o seu micro-ondas for mais forte Se o seu micro-ondas for mais forte Pode colocar só 20 Eu ainda não fiz o teste Vou fazer o teste agora com vocês aqui E vou falar se deu certo ou não 30 segundos depois O alho fica bem quente Posso afirmar para vocês que funciona também Olha só como que sai fácil Não coloca mais de 30 segundos Senão vai cozinhar o alho Então pode ser aí entre 20 ou 30 É a temperatura adequada O alho ficou bem quente Mas a casca está saindo facilmente Que é o que interessa Olha só Na hora da pressa Se você fizer em pouca quantidade Esse é um método aí Que vai funcionar também Esse alho roxo Ele é muito difícil de descascar Olha como que está saindo fácil Sem esforço nenhum É bom você descascar aí Enquanto estiver quentinho Rapidamente você já vai aí Concluir o trabalho Gente, essa técnica do pano de prato Também é muito boa Para quem aí está fazendo Em grandes quantidades Só um pouco para fazer uma demonstração Aqui para vocês Além de secar o alho Ele já vai sair descascado É só esfregar um pouco Nem fiz esforço Olha como que já está todo descascado Praticamente É só você selecionar aqui E tirar Os alhos já Pronto Sem esforço nenhum Para quem trabalha em restaurante Quem faz comida para fora Para vender Quem cozinha muito Essa é uma excelente técnica também Aqui eu vou estar colocando Nesse pote de vidro Pode ser num pote de plástico também Que provavelmente vai dar certo Vamos fazer um teste aqui Ver se funciona Se não funcionar A gente não usa esse método Vamos ver Se funciona Eu chacoalhei pouco aqui Se eu tivesse chacoalhado mais Provavelmente tinha saído mais também Então funciona Mas a dica do pano é melhor Aproveitando para agradecer A galera que já se inscreveu Aqui no nosso canal Muito obrigado gente Para quem é novo Para quem está chegando agora Seja muito bem-vindo Não se inscreveu ainda Aproveita para se inscrever Aqui no canal Ative sempre o sininho De notificações Na opção todas Que você vai receber As novidades Aí na sua casa Vai ficar por dentro De tudo que acontece Aqui no nosso canal Deixa sempre aquele joinha Clique em gostei Que ajuda muita gente aqui E compartilhe com aquele seu amigo Que ama alho E finalmente chegamos na sexta etapa Na sexta parte Estamos chegando aí no processo final Do nosso vídeo Das nossas dicas As donas de casa Usam bastante soquete Vai lá Soca o alho Deixa bem socadinho Também é uma dica bacana Ou então usa aquele espremedor Eu não tenho Porque eu não uso Então eu não vou mostrar para vocês Por isso Agora uma outra maneira bacana De fazer É você colocar no liquidificador Você vai colocar óleo Até cobrir E vai usar o pulsar Até que ele fique aí Em caquinhos Não deixa bater continuamente Porque senão vai virar uma pastinha E na hora de refogar Não é legal para fritar Pessoal No processador Não precisa colocar óleo Tá? Pode bater a seco mesmo Você pode parar de bater Puxar os que não estão batendo Para lá E finalizar o processo Deixa bater mais um pouquinho Ele vai ficar assim Bem batidinho Olha só Se você for usar aí O liquidificador Deixa ele ficar nessa textura também Com pedacinhos Agora vamos Para a etapa final Do processo de conservação Você vai pegar aí Um pote de vidro Ou de plástico Que você preferir E achar melhor O importante É você ter uma tampa Para fechar Deixar bem tampado E bem fechado Que vai durar muito mais tempo O que temos a fazer É jogar aqui para dentro Vamos usar uma colher Que é mais fácil Agora vamos colocar óleo Até cobrir Se você quiser colocar azeite Também pode ser É importante que você cubra bem Porque se o alho ficar do lado de fora Ele vai ficar amarelado Não é dizer que estraga facilmente Mas quando fica amarelado Sinal que já está ficando aí Passado Vamos colocar a tampa Bem fechadinho Agora a gente vai deixar na geladeira E vamos usando aí De acordo com O que for necessário Você pode deixar aí Até 30 dias Que ele vai ficar perfeito 30 dias ou mais Ou até acabar Provavelmente vai acabar Antes de 30 dias Espero que vocês tenham gostado Das dicas de hoje Duas sugestões de vídeos Aparecendo na tela Não se inscreveu ainda Botão circular É o botão de se inscrever Vai lá gente Se inscreve gratuitamente Um beijo no coração Fique com Deus E até a próxima E até a próxima